Vitória Freitas Pois o amor de nós dois provou valer a pena E digo mais Se você tá na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida mais Segura bem na minha mão Esqueça O seu passado e o meu ficou pra trás E nunca mais Eu vou sofrer e nem tu vai Eu digo nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Oh, e nunca mais Vitória Freitas Pra mover o teu coração Inscreva-se Inscreva-se